Portas malucas. Atravese as portas e corra até a linha de chegada. Algumas portas... Ih, essa eu nunca joguei, não. Caralho, isso parece ser difícil, hein? Evite as portas falsas e corra até o final. Tem umas portas falsas, moleque, a gente tem que se jogar de cabeça, mano. Vambora. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Corre, seus otário! Ih, foda-se! Ih, foi, foi. Vai, não para, não para! Ué, essa porta aqui é original. Olha os caras! Ih, a gente tava na errada. Sai, não! Eles tão me pisoteando! Tão me pisoteando! Filha da puta. Aquela ali, aquela ali, olha os caras já. Ninguém vai nem quer testar, mas... Ah, eu fui na errada, eu me lasquei. Agora eu me lasquei, mano. Agora eu morri, perdi. Nossa, perdi, mano. Perdi muito. Calma, concentra, Patif. Concentra, Patif. Os caras são meio tontos. O ninguém tá tentando mais nada. Os caras não tão mais... Ih, ih, ih. Sai, sai! Não, não. Moleque cã de cabeça. Eu acho que dá, eu acho que dá, eu acho que dá. Não! Ah, mano, fui eliminado, velho. Esse aqui eu sou bom. Esse aqui vocês viram que eu sou bom. Eu sou pro player, né, esse aqui. Não, 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 amigão. Porque agora eu saí na linha de frente ainda. Corre, carai! Puta, pior que eu saí num lugar não muito bom. Saí na frente, mas foi um lugar meio merda. Sai, sai! Não, me derrubaram! Filha da mãe, velho, me passaram a rasteira, tio. Por onde? Por onde aqui? Vai. Lascou. Ai! Vambora, moleque! Sai, mano, dispara. Mano, esse aqui eu sou muito pro player, sério. Não, aí eu me lasquei. Puta vida, aí eu me lasquei muito. Mano, esse aqui eu sou muito pro player, sério. Puta, esse aqui, caraca, eu me lasquei, hein, mano? Errou! Ah, não! Me! Mano, esse aqui eu sou muito pro player, sério. Nossa, os caras deixaram as bolas. Não! Sai! 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 Consegui! Você é louco, mano. Essa eu passei a perta. Essa eu passei a perta, velho. Pega, pega em equipe. Use RT pra pegar uma cauda. Sua equipe precisa ter mais caudas que os outros quando o tempo acabar. Caraca! É a cauda amarela que a gente tem que pegar, hein? Vamos lá. Eu sou um dos pegadores aqui, hein? Ó, um bobão parado aqui, ó. Um bobão parado aqui, ó. Peguei! Pega, cara! Pega! Peguei! Não, filha da mãe! Cadê minha cauda? Eu já pego! Não. O que pegou de mim? Ai, maldito lag. Pô, só os bobão no meio, tem que ser os... Ah, o verdinho aqui, ó. O verdinho aqui, ó. Ó! Pega, pega! Peguei, peguei! Socorro, socorro! Sai! Sai! Eu fiz a meia parte, tô com cauda. Minha cauda, tá? Minha cauda! Lascou, não tem mais cauda pra mim. Lascou, mano. Um minuto, um minuto, calma. Ó, aquele ali é azul. Ah, tem um vermelhinho aqui, um vermelhinho, um verde aqui. Peguei! Pega, pega! Pega! Não consegue, né? Ai, não, velho, ele fugiu, mano. O cara foi muito rápido. Ai! Peguei, peguei! Falou, otário! Ai, não! Caralho! Corre! Ai! Tomei uma chapada na cara, velho. Ok, eu vou usar aqui esse negócio de novo, porque os caras são tontos, eles batem ali, ó. Corre, mano! Nossa! Porque os caras são tontos, eles batem ali, ó. Ai, caralho! Ai! Não, vocês estão... Não, meu rabo! Meu Deus, o cara do meu time roubou meu rabo! O cara do meu time roubou meu rabo, velho! Minha nossa! Porra, com o time desse eu não preciso mais de time, não. Ai, cacete! Aí ferrou, velho. Aí sou eu atrapalhando o time. Pacificamos. Eu fiz minha parte, eu segurei a calda, mas eu terminei sem calda, velho. Você tá maluco? Corrida da esquiva. Desvida as frutas voadoras e corra pela... Eita, cacete, isso vai ser foda. Vai, que eu tô na segunda filha. Vai, 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 sai da frente, sai da frente, trouxa! Eita! Nossa, eu tomei! Caralho, isso é muito difícil! Lascou. Nossa, eu tô em último, mano. Nossa, os caras jogaram a... Vai! Vai, Patifão! Ai, a banana! Que bom que eu tô esticado agora. Nossa! Nossa, que sorte, velho! Ai! Ah, não! Pô, os negócios estão atirando as frutas em cima de mim, velho! Não! Nossa, mano! Essa foi muito difícil, velho. Essa foi muito difícil, mano. Eu tenho uma hora ali no final que os bagulhos começaram a jogar azar, mano. Na moral, velho. Quantos foram eliminados? Ah, cacete também, velho. Eliminou a galera, mano. Moleque, linha de frente no meio, mano. O jogo agora me ajudou. Ai! Ai! Ah, os caras derruba, velho. Ajuda a empurrar, ajuda a empurrar, seus burros. Vai, empurra! Ah, mano, os caras... Empurra, cara. Boa, 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 boa. Linha reta, linha reta. Vai, 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 vai. Não! Ah, não, mano. Os caras são muito tontos. Para! Fechou! Eita, caceta! Caralho! Tomei. Nossa, mano. Linha final, vai. Vai, não para. Não! Ah, mano, os caras atrapalham, velho! Ó, o maluco parou no final. O maluco parou no final, mano. Nossa, isso é muito difícil, mano. Porque isso aqui tem que equilibrar nas tábuas, nas pastas, tá ligado? Ó, só que a galera é meio... É meio cabaça. Não, não travo! Não, não! Puta, deu bom, deu bom, deu bom. Hum, vai dar ruim agora. Não! Ah, eu tinha conseguido. Nossa, vai voltar lá no começo, velho! Não consegue, né? Ah, mano, olha os caras, velho. Eles travam, mano. Ferrou. Os caras pesaram tudo nas pontas. Ah, mano. Dá peso, dá peso aí na ponta. Dá peso, dá peso, dá peso. A gente vai cair, vai cair todo mundo, seus burros. Vai, 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 vai. Todo mundo para cá, isso. Agora todo mundo para lá. Vambora! Não! Ferrou! Ai, que ódio. Dá peso, dá peso, dá peso, caralho. Não, vocês estão colocando peso pelo lado errado. Lascou, lascou. Eu estou eliminado. Não vai ter como não. Estou muito mal nesse aqui. Isso aí, deram peso. Boa, 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 boa. Calma, calma, calma. Vocês tem que dar... Ai, aqui, aqui, aqui. É agora, é agora, é agora. Vai, 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 vai. Vai, bate, fã. Vai, bate, fã. Mano, eu preciso passar essa galera que está na minha frente. Eles vão cair. Calma, eles vão se enroscar. Eles vão se enroscar. Isso, isso. Joga para o outro lado. Boa, é agora. Vai, 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 vai. Ai, a galera que levantou o outro. Não, vocês estão derrubando. Não, 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 não. Não, agora eu vou cair. Não vai ter como. Não vai ter como, não vai ter como, não vai ter como. Não, não. Não, mano. Ai, que saco. Já estou eliminado de novo, velho. Não, não sei o que é o bagulho, não sei o que é o bagulho. Vou correr para esse lado, vou correr para esse. Não, não, não. Por um. Ai, esse cara na minha frente, velho. Ah, mano. Nossa, mano, o jogo me coloca na esquerda, velho. Olha, estou do lado torto aqui. Que vacilo, mano. Os cantinhos são muito ruins, tá ligado? E tá, esse aqui é bravo, hein? Ó, vai levar todo mundo. Vai, caralho, vai, caralho. Só os bão. Ai. 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 Nossa, eu não sei subir isso aqui. Eu não sei subir. Eu não sei subir. Eu não sei subir, o jogo não me ensinou isso. Para, os caras estão pisando na minha cabeça, vai. Eu não sabia fazer. Ai, não. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, mas contou com metade. Ah, não. Eu sou muito burro, tio. Nossa, vai dar merda. Vamos aí, vai. Ai. Ai. Deu bom, deu bom, deu bom. Levanta, 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 levanta. Boa, calma. Nossa. O que foi isso? Mano, eu não vou ser eliminado na primeira, né? Não vou, não vou, não vou, não vou. Ah, os caras... Eu saí. Deu pra agarrar. Deu pra agarrar. Deu pra agarrar, velho. Ah, mano. Pô, às vezes é foda, velho. E aí, será que eu me jogo de cara ou... Eu vou arriscar, mano. Eu vou me jogar nos bagulhos. Vambora, vai. Vai, caralho. Confia, confia que é isso aqui. Vem, gente. Ih, caralho, tem que pular. Tá, beleza. Tem que pular. Tem que se jogar de cara mesmo. Não dá pra fugir, não. Ah, seus burros. Ah, burrão. Ih, confia, moleque. Essa aqui, essa aqui eu tenho certeza, ó. Ih, confia, essa aqui agora. Tenho ferrando que eu vou arriscar. Vai. Não, os caras me chutaram, velho. Ah. Moleque, você acertou duas paredinhas, já era, tá ligado? Manter as bolas na sua área pra marcar pontos pra equipe. Ih, caralho, jogo em equipe. Assim é foda, mano. Vai, equipe amarela. Eu vou agarrar um dos vermelhos. Foda-se o jogo. Vai, segurei. Vai, vai, galera. Vai, vai. Ele me deu um soco. Que grosso. Vai, vai, vai. Leva pra nós. Leva pra nós. Leva pra nós. Os vermelhos subiu. A gente tá perdendo o time. Os azuis, os azuis se protegeram. Vai. Vai, vai, rouba a bola dos azuis. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Sai, vai. Leva a bola, burro. Não segura. Vai que é nossa. Vai, vai. Tem mais uma aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, leva pra nós. Leva pra nós. Isso aí. Vai, cara. Aí, moleque. Boa time. Agora vou proteger. Não, essa tá indo embora. Pega. Não, sai, 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 sai. Ai, lag maldito. Vou roubar mais uma. Essa bola é nossa. Vai. Aí, errei. Garoto, vambora. Sai da frente. Sai, 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 sai. Ai, moleque, dá pra dar umas agarradinhas. Ó, 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 o puxinho de velocidade, ó. Ai, me leva. Vai, 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 seus tontos. Vai, 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 vai. A bola, a bola. Desvia. Bora, Pati. Fica um fio na unha. Ai, quase tomei a bolada. Boa, vamos time. Não, segura, segura, seus burros. Segura. Não, me derrubaram. Ai, cacete. Ah, mano, os caras são muito... Deserruela. Vai, 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 vai. Calma, tem um timing, tem um timing, velho. Ai, agora, é agora, vai. Não derruba, não derruba. Sai. Não, mano, os caras pisando na cabeça, velho. Caraca, os malucos são muito sujos, né, mano? Ai, boa, velho. O bagulho me ajudou. Hum, esse é muito difícil, mano. Os rolinhos são muito difíceis, velho. Não! Filha da mãe. Vamos, time! Vamos, time! Calma, calma que tem um timing certo. É agora, vai. Ah, não! Burro, burro, burro. Tinha que ter espaço pra parar, eu não tinha percebido. Nossa, moleque, vambora! É agora. Ih, cheguei, cheguei, velho, cheguei, irmão. Cheguei, velho, cheguei. Vambora! Me deu um abracinho no cachorro quente. Restam nove, velho. Nove, mano. Passem falso. Parte do piso caem quando você pisa. Fique em movimento. Mano, seja o último sobrevivente. Nem ferrando. Isso vai ser foda, mano. Já me salvei um pouquinho. Ai, calma. Nossa senhora. Já fui o primeiro a cair, velho. Não para de correr, Patife. Não para de correr, Patife. Sem pular, sem pular, burrão. Lascou. Segurei. Aqui, ó. Nossa, filha da mãe! Eu vou fazer... Ai, ai, ai. Beleza, calma. Agora é só manter aqui em cima, ó. Boa. Segura para cá. Segura para cá. Acaba com o chão dos caras. Para cá agora. Para cá agora. Vai, vai, vai. Vamos acabar com o chão deles. Não! Não! Vamos acabar com o chão deles. Vём aqui. Vem. 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 Obrigado.